Oi pessoal, meu nome é Elisabeth, eu sou enfermeira, trabalho com terapias naturais, com acupuntura, florais, fitoterápicos e também com a radiestesia. Estou aqui fazendo esse vídeo para recomendar a vocês os cursos do professor Sérgio Nogueira. Foram cursos que fizeram muita diferença na minha vida como terapeuta, mas na minha vida também em particular. Já fiz vários cursos de radiestesia com o professor Sérgio e cada curso dele vale muito a pena, porque o professor Sérgio tem essa maestria de trocar em miúdos, de ser numa linguagem fácil, acessível, um conhecimento que é complexo, como a radiestesia, mas que faz muita diferença, não só na vida de clientes, mas também na minha própria vida. Eu sou aqui da cidade de Itanhaém, no litoral paulista, me mudei há pouco tempo e comecei a colocar em prática um curso recente que eu fiz com o professor Sérgio Nogueira, que foi radiestesia empresarial. Então, assim, as coisas estão fluindo muito bem, os caminhos estão se abrindo para mim. Eu consigo visualizar o passo a passo que eu preciso fazer. Isso, para mim, sabe? Eu não tenho nem palavras de agradecer por todo esse conhecimento fantástico, maravilhoso. Portanto, eu recomendo muitos cursos do professor, sempre que eu posso, estou ali passando para as pessoas, porque justamente ele tem a didática, a facilidade de comunicação, e são cursos que modificam não só a vida das pessoas para as quais a gente presta os serviços com radiestesia, mas principalmente a nossa vida, porque é um curso de vida, que faz a gente mudar, repensar muitas coisas e começar a atrair as coisas boas para nós, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, enfim, de tudo aquilo que a gente faz. Vale muito a pena. Um grande abraço ao professor e a toda a equipe lá da escola.